Vem, nego, vem! Vem, nego, vem! Toma! Toma! Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Pera, vem. Vem. Toma. Toma. Vem, toma. 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 E aí? Toma. Toma, nego, toma. Toma, nego, toma. Toma, nego, toma. Toma, nego. Toma, nego. Toma, nego. Toma, toma. Toma, nego. Toma, nego. Toma, nego, nego. Ovo do caralho, vã. Ovo do...